Aí galera de Aradipina Se prepara que agora em 2018 Nós vamos chegar invadindo o shopping aí, viu? Em Aradipina não tem shopping não Oxi, não tem shopping não? Tem não Ah, então Se prepara que nós vamos chegar fazendo arrastão é nos condomínios de luxo Em Aradipina também não tem condomínio de luxo não, ó Oxi, tem não? Tem não Ah, então Vamos fazer um arrastão no cinema aí Pode se preparar Não tem cinema também não, ó Oxi, o lugar ruim do cão é esse, amorão? Ah, meu Deus do céu Então pode ficar tranquilo, galera Nós vamos passar direto O ruim de você ser uma pessoa muito conhecida É que fica ali colocando em eventos Que você não faz o menor interesse Hoje mesmo chegou aqui em casa uma carta Dizendo que eu tava incluído Na lista do SPC Eu nem gosto dessa banda Ainda mais depois da saída de Alexandre Pires Qual que é o seu nome? Isabela Isabela, deixa eu te fazer uma pergunta Quem que você acha que vai ganhar o Big Brother Brasil 2023? Vai ganhar o quê? Big Brother Brasil Vou te falar uma coisa Ontem eu peguei os cinco minutos que eu tinha pra ir no banheiro da minha empresa Eu me tranquei no banheiro e dormi no chão Eu tenho que levantar duas horas mais cedo Pra pegar ônibus, pra ir pra empresa Pra trabalhar, pra ser excomungada por gente que eu não conheço Pra ganhar um salário horroroso Pra ficar duas horas no ônibus depois Pra voltar pra minha casa E deixa eu te falar uma coisa Tem dia que eu nem janto Porque se eu for jantar eu durmo em cima do prato Aí eu durmo, na hora que eu durmo Porque o cochilo já deu hora pra me levantar de novo Coragem, a deseja de me parar pra me perguntar Quem é que vai ganhar o Big Brother 2023? Mais alguma coisa? Só isso Amiga, agora eu tenho que cortar as asinhas desse ficante Não, ele mandou uma mensagem pra mim ontem Falando, é porque o meu setor tá sem água Não sei o que lá Eu falei, ah Ele falou que queria vir dormir aqui, né Pra ele poder tomar banho amanhã cedo E pra lavar as camisas de uniforme dele, né Eu falei, ah, pode vir, eu não tenho máquina Mas tem o tanque, tem água, né Ele, não, eu lavo na mão mesmo e tal Chegou aqui com a sacola de roupa suja Né Tinha falado que era duas camisas Duas camisas multiplicou Então ele fez o milagre da multiplicação no caminho, né Porque... Porque chegou com uma sacola de roupa aqui na borda da minha casa Aí tá, deixei entrar Ele foi lavar essas roupas dele Aí ele falou assim Ah, tem amaciante Aí perguntou se tinha amaciante Olha, você vê, a pessoa vem lavar roupa na casa dos outros Não traz um sabão, não traz nada Beleza Eu fui lá pegar o amaciante pra ele Ele falou assim Olha a ousadia do ficante Ele virou e falou assim Não, você não tem downy? Amiga, eu juro pra você Que eu fiquei uns três minutos olhando pra cara dele Assim, quando ele perguntou Eu falei, gente Ou eu downy na cara dele Ou eu peço pra ele downy fora da minha casa, né Porque não tem... Perguntou se não tinha downy Eu falei, tem Sabe onde você vai encontrar? Eu falei, no mercado, né, meu filho A pessoa vem lavar roupa na casa dos outros E exigir marca de amaciante Eu tenho downy Só que downy em momentos especiais Eu não lavo nem minhas roupas com downy Vai lavar a roupa dele? Beleza O filé pegou downy Olha a ousadia do ficante Aí entregou o amaciante pra ele Nossa, é porque eu só uso lírios do campo Eu só uso lírios do campo Eu falei, se você sabia que o downy lançou um novo aroma Ele falou, é Eu falei, é, águas de torneira Liga e enxágua Ah, pela morte dela Ela só o que me faltava agora, né Era só o que me faltava, amiga Pra que que é amaciante? Tá exigindo, tem nem água Que é amaciante Outra coisa O cheiro de sofrido não sai Eu falei, o cheiro de sofrido fica, filho Independente do doce Ele ficou bravo Eu falei, você tá engraçadinha, né Eu falei, eu não podia Eu não podia perder essa não Aí, quando eu fui ver Quando me devolveu Tinha usado, amiga, quase meia garrafa Eu falei, você não usou amaciante Não, meu querido Meia garrafa É uma tampinha Só que bota Sem noção Boca aberta Aí ele falou assim Não, mas é pra ficar cheiro Eu falei, deixa eu te falar Não é igual o você, não Esse negócio aí dura muito tempo Não é igual o você, não Pegou a referência Pegou a referência Como é que diz pobre em chinês? Cheio em luz Cheio em água Sem gás Sem nada Eu falei, queria um dog Aí ele falou Completo? Falei, completo Aí ele falou Com maionese? Falei Se é completo Já é com maionese Porque é Com Aí eu percebi De pouquinho Que ele tá começando A me aloprar Tá ligado? Ele falou Tu quer o seu dog Com uma Ou com duas bengas? Falei Não entendi, meu anjo Ele falou Você quer o seu dog Com uma ou com duas bengas? Falei Falei Benga Ele falou Benga Falei Salsicha Ele falou Benga Eu falei Esse dog Não tá completo Demais Não